Salve, salve galera, e aí beleza? Thiago Melo B aqui Ó, já viu meu visual novo aí, galera? Te liga, com um tentenzinho amarelinho Galera, a parede é o seguinte, mano, hoje é meu aniversário, tá ligado? 21 aninhos, parabéns Thiago Melo B, aniversário e ando hoje, tá ligado? Bom, galera, primeiramente queria agradecer a todos aí Que me mandaram mensagem de... me parabenizando, beleza? Mas o seguinte, mano, queria falar uma fita pra vocês hoje É... hoje, no dia do meu aniversário, recebi... E aí, tio? Recebi o convite do meu primo Neymar, tá ligado? Pra... Pra ir dar uma... Pra ir almoçar com ele lá no setor dele, tá ligado? Pô, risadinho de ladrão, tá ligado? Vara aqui no setor, mano, pra gente... Pra gente fazer uma parada bacana É... tô ligado que hoje tem aniversário, então chega aí, mano Bora almoçar junto e eu tô indo pra lá agora, mano Eu tô aqui em Acabuco No Guarujá Onde só tem casa de famoso, tá ligado, mano? Então... Eu tô indo agora ali na casa do meu primo Neymar, mano Vou dar uma almoçada lá com ele Com certeza é ovo com mortadela que a gente vai comer lá Com certeza sim E nem tem dinheiro no... Puta porra, vai... Vê se tu leva pra ti Então é isso, galera Aqui nessa casa mora Bruna Marquezinho, tá ligado? Bem aí mora o Bial Ó a gente famosa que mora aqui, mano Bem aí mora o Péricas Mano, eu tô me sentindo... Tá ligado? Na Globo aqui dentro do... Do condomínio Porra, mano Não achei mais a casa do Neymar, não, ó Ele falou que era uma casa mais bonita que tem aqui Mas porra, todas são bonitas, mano Acho que a casinha mais feia aqui é a dos guardinhas Aquela guaritazinha E como não? Ué, é doido, hein? Fora que não dá pra encontrar nem, ó Ninguém famoso mora dessa pela rua aqui, tá ligado? Porque nós que somos do interior, tá ligado? A gente acorda cedo A gente acorda cedo Sete horas, nós tomamos café Rapaz, meio-dia a gente tá almoçando Aqui não, meio-dia eles acordam e só janto Aí é foda, papai Achei alguém aqui pela rua Galera, deixa eu dar um recado pra vocês É o meu irmão Leonardo Como você já conhece Ele criou um canal no YouTube de motovlog, tá ligado? Então vou deixar o link aí na descrição, mano Que pra você aí que quer se inscrever Pra você aí que quer se inscrever no canal do meu irmão Leonardo Melo B O link tá aí na descrição Se inscrevam lá Ó o Pelix Se inscrevam lá no canal dele, beleza? Dão essa força lá Vamos bater a meta de 5 mil inscritos lá, beleza, galera? Se inscrevam bem no canal do Leonardo Melo B, valeu? Tamo junto E bora procurar a casa do Neymar aqui Ô meu Deus Mano, já tô procurando faz horas e ainda não achei, mano Tem uma menina aqui, vou perguntar pra ele Oi Peraí, pô, vou te roubar não, chega aí Sabe onde é a casa do Neymar por aí? Não sei não Sabe não? Não sei Pô, tô procurando faz horas aqui, mano E não acho Tá bom Talvez mais pra frente Tá bom, vou ver se eu achei Mas por quê? Sou primo dele, tá ligado? Aí ele me chamou pra almoçar lá na casa dele agora E eu não tô achando Ah, você é primo dele? Sou A gente pode tirar uma foto? Pode Bate aí Obrigada, tá? Marca ele lá e me marca que ele vai repostar, tá? Então tá bom, obrigado Que onda é essa mesmo? Pois é, rapaziada Vou continuar procurando a casa dele aqui, já são duas horas da tarde, nada Mas tá beleza, família Muito obrigado aí Comente aí as suas... Me parabenizando nos comentários aí Deixa aquela sua mensagem bacana que eu vou lá curtir e comentar, beleza? Tamo junto sempre, família Muito obrigado aí Muito obrigado aí É... Hoje é meu aniversário, né? Então bora comemorar Queria poder estar do lado da minha família, da Sandoca do Melde Pegando uma estaca, mas... É... Eu tô aqui por um bom motivo Como vocês já sabem Mas tá junto sempre aí, família Não deixe de acompanhar o canal aí, beleza? É... Não deixe de acompanhar não Que vai vir vídeo novo pra vocês aí Logo logo já estarei de novo lá com a Sandoca do Melde Entendeu? Tamo junto sempre Oi, o Neymar!